Olá, meu nome é Leandro Nogueira, sou da empresa Series, que é uma empresa inglesa fabricante de equipamentos e reatores de batelada e fluxo contínuo. Nós somos líderes de mercado, fazemos parte de um grupo chamado Black Trace, que é um grupo inglês. A Series fica na cidade de Royston, que é uma cidade inglesa perto de Cambridge, e nosso objetivo principal é fornecer soluções para os químicos e engenheiros químicos na área de equipamentos automatizados. Nós temos, necessário, vocês podem ver, ter uma ideia dos nossos clientes pelo mundo, temos as principais farmacêuticas, indústrias farmacêuticas como clientes, indústrias químicas também, universidades, centros de pesquisas. Nossas linhas principais de produtos são batelada e fluxo contínuo. Batelada, todo mundo sabe, um frasco, você vai colocar um produto A, um produto B, vai misturar, aplicar pressão, aplicar temperatura e obter o seu produto final. Fluxo contínuo são micro-reatores ou reatores tubulares, colunas, onde nós injetamos A e B, eles se misturam depois de alguns segundos e o seu produto vai sendo coletado continuamente, aplicando pressão e temperatura também. Um resumo dos nossos produtos de batelada, podemos começar com um sistema mais simples, sistemas com balões, trabalhos feitos com balões ou com tubos em paralelo, com refluxo ou sem refluxo. Sistemas manuais, com controle manual de batelada com reatores encamisados, são sistemas mais simples para processos químicos. sistemas automatizados com reatores encamisados, sistemas automáticos com mais complexos com uma dosagem, com controle de pH, uma sono-cristralização, acoplamento com infravermelho, por exemplo. sistemas calorimétricos, reatores calorimétricos para estudos de calor, entalpia, na reação. Reatores de pressão, 3 bar em vidro ou 200 bar em vasos metálicos. E reatores feitos por encomenda, os chamados CRS, Custom Reactor Systems, que podemos fazer de acordo com os requerimentos do cliente. Bom, hoje, nós vamos falar sobre, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sistema Atlas, que é o nosso carro-chefe, o carro-chefe da empresa, que é muito modular, flexível, várias possibilidades de configurações. Iniciando, qualquer configuração do Atlas inicia com a base Atlas. Essa base é um computador, pode ficar dentro de capelas, sem problema nenhum. Nós podemos fazer, criar métodos, até 5 métodos com 99 patos cada método. Então, agitação, dinâmicas de temperatura, dosagens, enfim. E podemos também fazer o controle da temperatura, agitação, tudo por esse botão intuitivo, parece um antigo iPod. Bom, a configuração inicial, como vocês podem ver aí na tela, é o Atlas Litium, que é Hot Plate, temperatura de ambiente até 250 graus, 280 graus no prato. Agitação magnética, de 50 até 1200 RPM. E nós trabalhamos agora com um sistema chamado Drive Bath, que é o banho seco, onde eu posso trabalhar com balões desde 50 mililitros até 1 litro, simplesmente tirando os insertos, ok? Então eu tenho um balão aqui de 500 mililitros, então eu coloco o Drive Bath, o meu balão. Aqui eu poderia inserir um condensador, um refluxo e também sensores de temperatura, sensores de pH, sensores de turbidez, enfim, dependendo de quantas bocas eu tenho aqui no balão. Com isso, eu vou obtendo a aquisição dos dados, da temperatura, da reação, e todos esses dados vão sendo logados na base, e com um pen drive eu retiro e vou tratá-los no Excel, por exemplo, onde eu vou ter as colunas com os dados, posso fazer os gráficos, enfim, várias coisas, ok? Bom, o Atlas Litium, com essa configuração, a gente também pode trabalhar com balões em paralelo, como vocês podem ver no slide, e podemos trabalhar também com frascos abertos, ok? Como vocês podem ver aí, todos vão ter a mesma agitação e a mesma temperatura. Uma outra forma de trabalhar com reações em paralelo seria com o sistema Orbit, que simplesmente colocamos aqui, substituindo esse Drive Bath, colocamos o Orbit, nós vamos trabalhar com tubos em paralelo, mesma agitação, mesma temperatura, só que agora com refluxo, possibilidade de refluxo em todos os tubos, ok? Se eu quero trabalhar agora com temperaturas subambientes, eu posso usar o nosso Hot and Cold Plate, que vai de menos 40 até 160 graus, eu preciso de um circulador para fazer esse esfriamento e aquecimento, ok? Então eu retiro o Hot Plate, é muito fácil, muito simples, e eu insiro o meu Hot and Cold Plate. Então, reações exotérmicas que requerem a diminuição da temperatura, eu posso utilizar esse Hot and Cold Plate, ok? Um outro sistema desenvolvido recentemente é o Atlas Prior Reactor, que vai de 10 até menos 80 graus, sem a necessidade de um sistema de reciclamento externo. Esse sistema, ele simplesmente é conectado à tomada e à energia, e a gente consegue trabalhar até menos 80 graus para reações bem específicas que requerem subambientes. Se eu quero agora trabalhar ainda com balões, só que, por exemplo, um produto viscoso, eu preciso de uma agitação mais eficaz, mais eficiente. Então, agora, nós vamos utilizar, nós vamos passar de uma configuração do Atlas Litium para o Atlas Sodium. Ainda é o prato de aquecimento, balão, só que agora nós vamos colocar o Sporta, que é o agitador mecânico. Ele vai de 0 até 800 RPM. Sem ferramentas, eu já mudei de uma configuração simples para uma um pouco mais complexa, ok? Aqui eu vou de 0 a 800 e todos os dados vão sendo logados na base. Agora, se eu quiser passar por uma configuração um pouco mais complexa, onde eu vou ter um controle de temperatura muito melhor, e nós passamos para o que nós chamamos de Atlas Potássio. Para essa configuração, eu preciso retirar as partes do balão, então vocês podem ter as partes que vocês querem, que vocês querem, e trocar a configuração conforme necessitarem, ok? Essa é a unidade de óleo, em treinagem de óleo, eu preciso de um circulador para um plástico. Feito. Agora o vaso. Esse vídeo vocês podem ver no nosso site também, de construção de equipamentos. As mangueiras, onde o olivareiro vai circular. Agora aqui, nessa configuração, eu tenho um vaso entamizado. Vaso entamizado de 250 mililitros. Temos diferentes tipos de volume, de 50 mililitros até 5 litros. E diferentes formas também do vaso interno. Então, frasco de fundo... Reator de fundo redondo, né? Fundo redondo. Fundo cônico. Toro isférico que simula, por exemplo, um reator na produção de toneladas. Aqui eu ajusto a altura do sensor de temperatura. E eu posso ter aqui sensor de pH, sensor de temperatura, de turbidez, de pressão, enfim. Bom, esse aqui então é o Atlas Potássimo. Se eu quero fazer uma dosagem, eu posso utilizar as nossas bombas. Como vocês podem ver aqui. Essas bombas, elas têm diferentes modos de operação. Nós podemos fazer dosagens de vários reagentes em um reator. Ou um reagente para vários reatores. Nós podemos fazer o controle de pH, dosando ácido base. Ou fazer dosagem contínua de somente um produto. Onde uma seringa, enquanto uma está puxando, a outra está dosando, ok? Nós podemos também utilizar o nosso software para a automação total do sistema. Então nós vamos ter gráficos, enfim, várias outras opções. Utilizando também portas e controlando equipamentos de cerceiro. Por exemplo, com uma balança, uma bomba peristáutica que nós não somos fabricantes. Temos também o nosso Atlas Calorímetro. Que é um sistema muito eficaz e podemos trabalhar com até dois métodos. Que é a calorimetria por compensação de potência e calorimetria por fluxo de calor. E nós precisamos trabalhar com o vaso de camada tripla, ok? Nesse caso da calorimetria. Para estudos de cristalização, podemos fazer o monitoramento com uma probe de turbidez. E também fazer o controle de crescimento de cristais utilizando a sonocristalização. Então é a cristalização feita por ultrassom. Ok? Nós temos esse sistema disponível também. Bom, podemos fazer um controle automático em paralelo de três, quatro equipamentos. Com diferentes configurações por um mesmo PC. Esse é um sistema bem interessante. Você pode ter diversas configurações, diversos métodos e somente um PC controlando todos. Sistemas de pressão. Temos, como eu já disse anteriormente, sistema Atlas de 3 bar em vidro. Seria parecido com esse, mas são vasos diferentes, conexões um pouco diferentes. Mas eu posso tirar essas partes e colocar as partes para o sistema de 3 bar. E vocês tem o sistema de 3 bar funcionando direitinho. Ou o sistema Atlas só de um high pressure até 200 bar. Com vasos cilíndricos de aço inox ou hastelloy até 200 bar. Bom, em resumo, a Sirius tem praticamente todas as soluções disponíveis para os químicos, os engenheiros químicos. Nós somos líderes de mercado. E vocês podem ter mais informações, catálogos, baixar vídeos, enfim, em nosso site www.sirius.com. Muito obrigado. Obrigado.